O 7 sempre tem uma carta na manga O primeiro manga original 7 minutos Game Over Scratch Você não pode ficar de fora dessa Link na descrição Nem todo mundo nasce herói Antes de colocar uma máscara Temos que entender quem somos nós Sei que eu sou muito novo, mas eu tenho muitos segredos Sozinha eu tive que encarar meus medos Então só fecha o olho e se joga Esse medo que eu sinto não importa Os problemas me cegam em volta Seu herói é um caminho sem voltar Às vezes eu acho que já não dá mais Às vezes o peso é tão surreal Às vezes eu sinto falta de ter paz E às vezes eu só queria ser normal Eu vejo o todo só Me cobrando que eu preciso ser mais sério Seu herói que vai herdar esse império O mundo quer que eu seja um novo homem de ferro E eu tive que aprender do pior jeito Que até um herói perde quem ele ama A dor sufoca e aperta meu peito Mas também aprendi que mesmo com a distância Vou viver pra sempre em nossos corações Eu te amo mil milhões O mundo vai ficando lento ao meu redor Esquivando da eletricidade Agora tem alguém lutando pelo bem maior Eu sou o herói dessa cidade Tô subindo e é difícil só pra pular Só preciso de uma teia pra balançar Saltando de arranhas das eu me sinto espetacular E eu sei que todo mundo já se sentiu perdido Sem norte, a merced da sua própria sorte Mas eu estou aqui, não vou te deixar cair Bota essa máscara Ela vai te fazer se sentir mais forte Não, eu não esqueci Do que eu te prometi Mas com o tempo aprendi Que tem certas promessas Que não podemos cumprir E foi por isso que eu vi Você cair Tentei te salvar Mas eu não consegui Eu te perdi Mesmo que eu já fosse adulto Eu era só um moleque Quando tudo aconteceu Fui picado por uma aranha e ganhei poder E isso mudou quem era eu Eu tava cheio de arrogância ao dizer pra ele Que disse que isso é problema meu Eu podia impedir Mas deixei ele fugir Foi por isso que meu tio morreu Só depois de perder quem eu amava Que eu aprendi a estiver São grandes poderes Vem grandes responsabilidades Lutar contra a vilão faz parte E quem eu salvei pela cidade Vou guardar os segredos da minha identidade E quantos trens eu vou ter que parar Quantas vezes vou ter que saltar Você pensa duas vezes no bolho do precipício Enflitando bandidos e desviando de tiros Me joguei dentro do céu Te salvando com a minha tia Prazer me chama de homem-aranha O seu herói Eu sei que uma hora cansa Yeah Só mentir pra quem se ama Yeah Nunca tô presente e eu sei que é minha culpa Já tô cansado de inventar desculpa Você nem me chama Yeah Eu sei que a gente se ama Yeah Mas é perigoso Então sinto muito, baby Não podemos ficar juntos Sete minutos